Fala galerinha, beleza? O moçadinha, estou aí de novo, desta vez estou aqui para falar um pouquinho sobre o Halloween 2021 do Fishing Planet. Bom pessoal, é o seguinte, esse ano começou o Halloween no dia de hoje, são 14 dias de evento para vocês estarem aproveitando. Eu vou falar um pouquinho, estou aqui no fórum do Fishing Planet para mostrar para vocês o que a gente tem de novidade aqui referente ao Halloween 2021. Bom, liberado aqui para todas as plataformas do jogo, o Halloween. Então as três plataformas já estão disponíveis para vocês se divertirem. E na verdade, de novo moçada, não tem nada. Então para quem fez os anos anteriores às missões, infelizmente não vai ter novidade nenhuma. Mas para quem não fez, moçada, façam. Para quem tem um perfil mais estabilizado, porque realmente é muito legal. Na minha opinião, é uma das melhores eventos aí do Fishing Planet é o do Halloween, porque tem bastante coisa, bastante interação. E é bem difícil até por sinal, né? Então pessoal, façam. Para quem tem aí um perfil já estabilizado, que ainda não fez. E para quem fez, né moçada, vocês têm a possibilidade aí. Aí o Frankenfish, o mesmo marvadão, né? Então para quem não fez, tem que fazer todas as etapas aí da missão para pegar no final o Frankenfish. No canal aí, pessoal, eu tenho a playlist aí dos outros anos. Então tem todas as etapas aí da missão. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem assistirem lá, né? A gente provavelmente vai fazer alguma live aí durante o evento. E para quem já fez, pessoal, vocês têm a possibilidade ainda de pegar aí um certo número de GAR, né? Que pode dar alguns presentes para vocês. É só vocês olharem lá no perfil a aba de desafios, né? Tem os desafios para vocês pegarem um certo número de GAR, né? Que vai dar prêmios bem legal até por sinal. Então é bem bom, bem legal fazer esses desafios aqui dos GAR, né? Então aproveita aí, moçada. Beleza? Está aí. Para quem está passando pelos lagos, vai nas abóboras e procura as tumbas aí para pegar alguns presentes, né? Também. E para quem está assistindo aí o vídeo, pessoal, deixam um comentário apenas aí para quem quiser ganhar para Steam. Eu tenho uma DLC Pirate, Steam aí da Spooky Fishing Pack. Deixa aí um comentário que eu vou fazer sobre os comentários aí. Vou fazer um sorteio para vocês de uma DLC dessa daqui. Beleza? E tem uma outra informação também, pessoal, referente aos drops lá da Twitch. Então para quem, eu vou mostrar aqui para vocês, para quem gosta de acompanhar a Twitch, vocês têm a possibilidade de estar ganhando no período do Halloween alguns presentes aí também, né? Referente ao Halloween. Então eu resumi aqui para vocês, pessoal, o que a gente tem de informação para deixar mais fácil. Vai estar essas placas aqui na aba de comunidade aqui do canal. E também vou colocar no Discord lá para vocês estarem visualizando. Eu não vou fazer a Twitch, pessoal. Até por respeito para o pessoal que faz lá, eu não faço Fishing Plant na Twitch, né? Eu faço outros jogos. Então eu vou deixar para vocês assistirem esses streams que sempre estão streamando Fishing Plant lá na Twitch, para vocês assistirem eles e ganharem os prêmios aí referente aos drops. Beleza? Então está aqui, com 30 minutos de stream, você vai ganhar 666 pontos de XP, 10 iscas doce de abóbora, 5 iscas de pão azedo. Aí se vocês assistirem 60 minutos de stream, vocês vão ganhar mais 666 pontos de XP, mais 10 iscas doce de abóbora e mais 5 iscas gafanhoto seco. Caso vocês assistam 90 minutos, 90 minutos de stream, vocês vão ganhar mais 666 pontos de XP, 10 iscas doce de abóbora e 5 iscas queijo mofado. Então esses prêmios aí vai aparecendo aí conforme vocês vão assistindo os streams favoritos de vocês. Acompanhe o pessoal lá, é bem legal. Tem muito, muito conteúdo de Fishing Plant na Twitch e eu espero que vocês ganhem aí um pouco também de isca aí para vocês estarem fazendo partes do evento. Beleza pessoal? Então quem quiser ganhar a DLC, quem quiser participar, deixa aí no comentário do vídeo para eu estar sorteando aí na próxima live. Beleza? Então um grande abraço a todos aí, fiquem todos com Deus e bom evento, bom Halloween aí para todos, espero que vocês, espero que vocês consigam aí fazer as missões. Beleza? Então é isso, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, valeu?